Olá, 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 olá! Hoje é dia 23 de julho de 2017, agora são 6 horas da tarde, no domingão! Essa bolsa é demais, eu amo essa bolsa! Esse é o trabalho que eu pedi para o papai do céu, como é legal trabalhar com a bolsa! A gente vem aí numa atuada muito boa, né? Nesse mês de julho, de junho para julho, onde a gente conseguiu pegar o começo da onda 3, né? Do Weibo Vespa, e isso fez com que vários papéis se animassem, então a gente conseguiu aí, vocês que me acompanham mais tempo aí, ganhos de 20 e poucos por cento, 18%, 10%, 8% e assim por diante. Então, alguns papéis ainda, aliás, estou bem alocado ainda na compra, né? Não sei aonde eu vou sair, eu só estou acompanhando a tendência, porque eu sou seguidor de tendência. Como todo domingo a gente faz, a gente acaba dando uma olhada um pouco mais nos papéis, né? A gente acaba saindo um pouquinho dos índices, porque deixa para os analistas, eles fazem isso. A gente vai ficar aqui mais focado nos papéis, porque a gente acaba tirando mais proveito. Geralmente eu faço minha análise de um dia para o outro, né? Até no final de semana também eu faço isso para segunda-feira. Não olho papéis aí para compra na quarta ou na quinta-feira, né? Eu dou uma olhada, sempre uma analisada muito de um dia para o outro, porque para mim é mais fácil. Como eu trabalho, eu faço compras e vinhos todo dia, então para mim é muito mais simples fazer dessa forma. Então o que eu aproveito aqui é para dar aí um alento a vocês e tentar ajudá-los aí com um pouco de ensinamento, né? Eu vivo da bolsa já há um bom tempo, não sou analista de nenhuma corretora, não vendo pacote de nenhuma corretora, não faço propaganda de corretora, não me interessa, né? Então eu sou independente. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa. Vamos começar pelo Ibovespa. O Ibovespa, como eu comentei, a gente pegou o início dessa onda 3 aqui embaixo, né? Ela fez aqui a onda. Quem tiver dúvida como fazer leituras de ondas, assiste meu vídeo. Eu tenho um vídeo gravado como ler tendências e aí vocês conseguem ver aí pelo Pricetion como é que eu faço a minha leitura. É uma leitura mais clássica, tá? E agora ele está corrigindo. Então essa correção, agora que vem a questão, né? Ele vem até onde, né? Ele vem até esse suporte? Ele vai vir até essa LTA de longuíssimo prazo? Vai vir até os 6200 e 800? É isso que agora a gente precisa monitorar, né? Porque daqui ele pode subir, aqui ele pode subir, aqui ele pode subir. Ou ele pode cair direto. A gente não sabe. Mas a gente tem que saber o que a gente vai fazer se caso ele bater em algum desses pontos e voltar a subir. Esse é o grande sacado aí pras operações, né? O que ele não pode é perder esse fundo. Esse fundo é um fundo que ele perde a tendência no diário. Então ele tem que continuar aqui na sua subida. Então qualquer lugar daqui pra cima é ideal pra que a gente possa voltar forte nas compras, ok? Então esse aqui é um primeiro... Leitura de tendência, né? Possibilidades dele, ok? E isso tem dado bem certo, né? As nossas leituras têm sido ainda bem apuradas, né? A gente desenhou aqui essa LTB e ele bateu e voltou, né? A gente tem desenhado e tem funcionado. Isso é muito bom porque ajuda a gente nas operações. Agora ele também pode sair daqui e voltar a subir na segunda-feira. Agora o que ele não pode é subir e voltar a descer. Aí a coisa começa a complicar, né? Ele sobe, bate numa resistência e volta a cair. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque aí ele começa a fazer uma potencial onda 3 pra baixo. Por isso que a gente tem que estar monitorando. Acho menos provável, mas é uma possibilidade. Enquanto isso estamos só fazendo uma correção. Então não se assustem. Tem colegas aí que tomam o stop, que é normal, né? Porque a descida dele, papéis com maior correlação, vão dar stop. É normal. Mas não entrem em desespero porque ele pode voltar a subir a qualquer momento. Então é por isso que a gente tem que estar na ponta comprada nesse momento e não vendido. A gente só vai entrar na ponta vendida a hora que ele fizer um zigue-zague descendente. Ou se tiver algum papel com muita força pra venda. Fora isso a gente não faria venda. Eu não faria venda, ok? Então, beleza. É isso que eu queria mostrar aqui. Vamos só dar uma olhada aqui fora, né? O EWZ também ainda não fez um topo. No Ibovespa a gente já fez. O EWZ, que é o ETF do Ibovespa, ainda não fez nenhum topo. Então ele pode corrigir também. Pode vir aqui nessas zonas de suporte aqui embaixo, né? Pra voltar a subir. Ele tem uma perna bem comprida. Aliás, mais comprida que o nosso Ibovespa. Então, existe um bom ânimo aqui dentro desse mercado. Ok? O VIX está muito favorável pro mercado americano, né? O VIX é o índice do medo. Na verdade, nada mais é do que o volume de compras de puts, de opções de venda nos Estados Unidos, né? Porque quando existe um desânimo no mercado, o pessoal corre muito pras puts. E aí, começa a aumentar o desespero pra venda. Então, esse é um índice legal de se acompanhar aí, tá? O que pode atrapalhar a gente essa semana? O petróleo. O petróleo, ele sentiu essa resistência que a gente desenhou aí nessa semana, né? Falando, viemos a semana inteira falando da possibilidade dele bater aqui nessa resistência que vem daqui, né? Aqui de trás, bateu, sentiu. O que ele não pode fazer é perder esse fundinho. Perder esse fundinho aqui, ele vai... Ele pode acelerar a queda dele ou ficar consolidado. Ele tá com mais cara de consolidação que qualquer outra coisa. Então, se a gente levar aqui esses pontos de suporte em consideração, né? Ele já está no ponto de suporte. Ele ainda pode ficar aqui zanzando aqui dentro. Perambulando aqui dentro. Até romper essa resistência. E isso é ruim pra nossa Petrobras, tá? Bom, não vou mostrar a Petrobras porque também não nos interessa ver... Vamos direto pros papéis que vão trazer benefícios. Então, por que que eu vou estar trabalhando na ponta comprada, né? Deixa eu pegar aqui o meu indicador. Então, vamos lá. O IBRX, né? O IBRX são 100 papéis que acompanham esse índice. A gente utiliza o acumulado dos 3 meses, né? Pra poder fazer os nossos estudos. E ele funciona da seguinte forma, né? Aqui tem um gráfico que dá pra... Não sei se dá pra enxergar bem no vídeo, mas... Ele demonstra aqui... Deixa eu até puxar minha caninha um pouco mais pro lado. Essa horizontal... Ele é o IFR. Ele é o número de papéis, desculpa. E essa na vertical é o acúmulo dos 3 meses. Então, ele pode ser negativo. Tá acumulado 3 meses negativo. Ou ele pode estar positivo. Então, aqui ele é um termômetro pra gente ver se nós estamos com o mercado comprado ou vendido. Então, a gente tem acúmulo positivo com mais de 70 papéis em acúmulo positivo. O que é muito bom. O que a gente sempre olha, o que eu sempre mostro pra vocês é isso aqui, né? É a linha dos 15%, que é o que interessa pra gente, né? Geralmente, a gente atenta as compras pros papéis que têm acúmulo acima de 15%. Dependendo da força no mercado, a gente até abaixa um pouquinho, né? Pra 10%, pra 12%. Mas, geralmente, 15%. Então, a gente tem aqui uma gama de papéis interessantes aqui pra gente. Na verdade, são 18. Eu já analisei. São 18 papéis que estão nessa boa condição. E, geralmente, na venda, a gente olha esses papéis aqui, que são os piores papéis acumulados, né? Que tem o maior acúmulo, né? De venda. Que estão aqui. Se eu não me engano, são 6 papéis. Eu não vou me deter a esses papéis. Caramba. Não vou me deter a esses papéis. Porque, como o próprio gráfico mostra, né? Nós temos aqui uma divisão muito clara aqui que o mercado está comprado, né? Nós temos todo esse retorno aqui de mais de 70 papéis positivos no acúmulo. Isso significa que eles, em 3 meses, eles andaram pra cima, ok? E aqui, com 20 e poucos papéis, eles andaram para baixo nos 3 meses. Então, o mercado ainda está muito favorável. O que ele está passando agora é uma correção. Outra coisa que a gente sempre olha, que é importante, é verificar que a gente tem um acúmulo aqui, que, praticamente, ele começa com 60%, né? E, na venda... Deixa eu tirar aqui. E, na venda, ele vai aqui com 35%. Então, é 60 contra 35. Então, essa área aqui, né? Pra quem fez matemática, física ou engenharia, sabe que essa área aqui, ela é muito mais representativa que essa área, tá? Bom, enfim, só pra mostrar por que eu estou trabalhando na ponta compradora, tá? Esse é um indicador que evita com que eu entre em papéis fracos e que eu perca dinheiro. Isso tem funcionado muito bem. Quem me acompanha consegue, pelo menos, entender. Hoje, eu estou mostrando graficamente. Um outro indicador que vale muito a pena acompanhar seria o acúmulo dos 3 meses com o IFR, né? Como a gente trabalha com o IFR no nosso setup, e o IFR, ele demonstra muito bem a força dos papéis, né? Além do acúmulo. Então, quando eu olho pra esse gráfico, a gente sempre faz aquela continha, né? Aqui na vertical, ele tem aqui os acúmulos e no horizontal, nós temos aqui o IFR. A gente sempre olha o mercado nessa proporção aqui, né? A gente sempre está querendo comprar os papéis que estão acima do IFR de 50. Então, daqui pra cá, tudo é válido, né? E a gente sempre quer comprar os papéis que estão acima de 15% de acúmulo. Então, a nossa região de estudo, ele tem que ficar bem compreendida nessa região aqui, que são basicamente 18 papéis. Ok? E vocês podem ver que aqui, nos acumulados, são poucos os papéis que a gente tem nos acumulados, como a gente viu no gráfico anterior. Não que a gente não opere nessa faixa amarela aqui que eu estou desenhando. Ok? Mas nessa faixa amarela, você vai ter papéis que vão começar com tendência de subida, e aí que a gente tem que fazer uma análise gráfica, ou uma tendência de queda. Então, o importante nesse gráfico é a gente olhar primeiro essa primeira faixa aqui, essa primeira parte, que é a parte que seria o quadrante número 1, né? Esse quadrante número 1 é o mais importante para os papéis, que é o que tem mais força e que tem mais chance de subir. Então, aquelas visões que a gente faz no meio da semana, nada mais é do que isso que a gente faz. Quando eu olho lá e olho o acúmulo de força. Estou trabalhando num indicador para que isso aqui fique mais visível dentro de um gráfico, tá? Aliás, vou até patentear, tá? Para que vocês saibam. Bom, beleza. Então, isso aqui demonstra que a gente está ainda no momento de compra e não de venda, ok? E aí a gente vai para o IBRX, e nós vamos pegar aqui os principais papéis, tá? Para a gente poder fazer essa análise. Eu vou tirar daqui, porque aí a gente vai para o gráfico. Tá bom? Por aqui. E aí eu vou entrando um por um, a gente já vai dando uma olhada. Vou entrar primeiro nos que são mais... que eu já identifiquei uma compra, e depois eu passo nos outros para só fazer um cross-checking aqui no meu setup para verificar se eu tenho mais alguma coisa interessante para a gente comprar. O importante aqui não é que vocês sigam a risca, o que eu estou falando, né? É só para vocês criarem o senso crítico aqui, para vocês poderem tomar decisão de vocês, né? O meu sonho é que vocês não necessitem seguir a analista, né? Porque a analista tem um conflito de interesse entre o prestador de serviço e o comprador de serviço. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Não estou criticando. Os meus amigos aí das corretoras, é só um ponto de vista meu, tá? Então, por isso que eu passo esse ensinamento aqui, muitos colegas pediram, amigos pediram, por isso que eu abri o canal. Então nós vamos dar uma olhada aqui nos principais papéis, mas vou direto nos mais fortes, que são dois. Não que eles vão dar compra, mas que eles estão chamando muita atenção, e aí fica a critério de cada um. Fleury, ele acabou de romper aqui um topo histórico. Acabou de romper com o volume, e dentro do setup ele não está, ele fez a compra aqui, né? Quem está comprado já está com 8%, com 10%. Mas como ele rompeu esse topo, existem duas possibilidades de trabalhar, né? Que precisa se analisar, ou faz uma compra aqui com o stop aqui embaixo, Ou espero ele subir e testar esse suporte. Esperaria ele fazer isso e isso, para depois comprar na subida. Então são duas possibilidades, por isso que ele está aqui no radar, tá? São papéis que existem grandes chances. A outra é a BIF, que está na planilha. O rompimento desse topo é uma oportunidade. Porém, a gente tem que observar que ele tem pontos de resistência logo acima, e são pontos relevantes. Vamos só colocar aqui, por brincadeira, tá? Eu ainda não coloquei, mas vamos só colocar aqui os pontos mais visíveis aqui. Então nós temos um ponto que é mais ou menos aqui. Nós temos um outro ponto que é mais ou menos aqui. Nós temos um ponto aqui mais em cima. Ok. São pontos de resistência. O que significa esse ponto de resistência, né? Ele pode romper. Bom, é só chegar, né? Ele pode romper esses pontos que eu desenhei e bater no próximo. E aí voltar, né? Dependendo da força desses pontos ou de como o mercado estiver olhando esses pontos, né? Porque é memória de mercado. Nada mais é. As resistências que aqui existem, nada mais são do que memórias de mercado dos investidores. Por isso que às vezes ele bate, aí os caras começam a vender, 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 e aí ele volta muito, né? Então, por isso que a gente precisa sempre estar desenhando, sabendo que esses topos são topos. Ou resistências, ou suportes que podem afetar o nosso trade. Tá? Então tá aí. Então, é uma outra possibilidade. Rompimento ou a mudança do high-low, depois da mudança do high-low, para entrar pelo setup. Quem não conhece o setup, vai lá nos meus vídeos, lá tem o setup explicadinho, passo a passo. Como seguir ele? É um robozinho, tá? Funciona super bem. Principalmente para os papéis que tem tendência. Então, esses são os principais. São os dois. Então, eu falei de Fleury e Beef. Aí eu tenho RADL. Esse é intermediário. Pela lista, né? Pela força, por tudo mais. O rompimento de 71 e 15 é uma oportunidade de compra também, porque ele já está acumulando aqui, né? Não muito forte ainda, mas já está acumulando para um possível rompimento. O rompimento dele vai ser, possivelmente, compra pelo setup e compra pelo rompimento de uma LTB. É um setup que eu adoro, né? Rompimento de uma LTB, eu ganho muito dinheiro com esse rompimento. Vocês viram esse mês. E fevereiro e março foi assim que eu ganhei dinheiro também, tá? Vamos ver o próximo. Lojas Renner. Como é que está o Lojas Renner? Lojas Renner está dando compra pelo setup. Ok? Dando compra pelo setup. É uma oportunidade também. Ele voltou aqui. Olha como funciona a analista. Ele bateu aqui no suporte. Fez um têndor de compra. E agora, pelo setup, está dando uma compra. Lembrando que ele tem uma resistência muito forte nessa região de 29,65. Então, ele precisa romper com força e com volume, tá? Precisa entrar volume para ele romper isso aí. Senão, ele pode fazer um rompimento fácil e voltar. Fique atento. Então, ele é um intermediário aqui pelo meu padrão. Eu tenho um que é fraco, mas está com uma configuração linda. Que é a EZTEC. Está dando compra pelo setup, com volume, fazendo seu zig-zag, né? Deixa eu só ver uma... É, para o Price Action, ele já confirmou o fundo, né? Então, compra agora a qualquer momento aqui. E ele está rompendo esse topinho. Então, apesar dele estar com os indicadores um pouco mais fraco, né? A gente não pode viver de indicador, mas o gráfico mostra, demonstra aqui uma boa oportunidade, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele tem uma resistência aqui, mais ou menos, ó. Que é o fundinho. Eu adoro essa bosta. Ela é linda, né? Gente, isso aqui é fantástico. Quando a gente começa a pegar um pouquinho do jeitão dessa brincadeira aqui, o negócio é fantástico. A gente teria aqui, mais ou menos, 3% de parcial, quase 4% de parcial, né? Nessa compra. Com 5% de stop. Para depois ele fechar o gap. Lembrando que ele tem que fechar o gap também. Então, esse aqui está um papel bonito também, tá? Apesar dele estar um pouquinho fora da lista. Deixa eu até colocar aqui para saber que ele tem um fechamento de gap. O que ele precisa fazer. Ok? Bonito, né? Então, ele teria aqui, mais ou menos, nessa região. Uma... Um parcial. Ok? Mais ou menos nessa região. Mas existem outras resistências. Deixa eu ver. Ele é... Não, não é top histórico. Aliás, já dá até para desenhar já as outras resistências aqui, né? Aqui tem uma resistência aqui, bem onde ele está, basicamente. Temos uma outra aqui, um pouquinho. Mais para cima. E aí, depois ele vai testar esses pontos mais altos. Ok? E aí, alguns pontos só para a gente nos nortear. Então, ele teria aqui um parcial de 3,5... 3,8 de parcial. Para fazer aqui 6,41. E não esquecendo que o ponto principal, alvo dele, é aqui. Tá? Então, ele teria uma subida aqui de, mais ou menos, 8%. Ele pode continuar, né? A gente só põe isso aqui como targets, para a gente poder enxergar. Tem mais papéis um pouco também fora da lista normal, mas que estão com configurações e eles estão como fracos. É CESP. É CESP. Também, dando a sua possível entrada, rompimento de LTB. Ele já deu a entrada, né? Eu já tinha dado a entrada aqui embaixo, nesse candle. O rompimento do candle anterior. Entrando o volume, começando a acumular. É uma oportunidade. Um stop aqui em 5,5. Mais uma oportunidade. Então, CESP. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, basicamente são esses, né? Se a gente olhar os papéis mais fracos, né? A Gafisa, e Gafisa está numa situação aqui de voltar, de reverter, né? De ter uma inflexão. Eu já tinha comentado há umas duas semanas atrás. A JBS, eu não gosto desse papel, porque está bem complicado, né? A Natura, ele está num ponto de inflexão também. Por isso que o mercado está bem complicado, né? Para venda, né? Não dá para fazer venda, né? Está num ponto de inflexão, nos 60 minutos pode dar até uma compra. Já falando sobre esse papel. A DTEX. Também é um papel mais fraco. Está caindo. Esse é venda mesmo. VLID. Eu ganhei 11% nessa subida. Aqui, né? Até esse topinho aqui. Mas ele pode vir fechar o gap. Mas ele está fraco, esse papel. Está nos mais fracos. Ok? Então, basicamente são esses. Papéis, eu vi muita gente pedindo o LAMI 4, né? Para os analistas. Está querendo também mudar, mas no semanal também está em queda. Não dá para fazer nada, tá? Então, basicamente são esses. Papéis. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que algum amigo pediu. Não temos nada que pediram, né? O Fábio comentou que concordo, não tivemos uma notícia muito ruim na semana. Eu acredito que a bolsa volte a subir. É mesmo. Não existe grande possibilidade. Tudo depende. A gente está em uma fase muito complicada aí de política. Mas nós estamos sendo editados pelo mercado externo. O Renato 3000, a gente já tinha falado da Ether. Deixa eu ver. A Ether, eu não olhei esses final de semana aqui. É, eu não olhei porque ele já está comprado. A Ether já está comprado. Agora ele precisaria voltar um pouquinho para dar outra chance aqui, né? Então, bastante volume, né? Ele rompeu esse topinho aqui, né? Ele tem um bom target aqui. O problema é que eu acho que no semanal ele ainda está em queda, né? Ele tem uma meta aqui, mais ou menos, nessa região. Que é o fechamento do gap. E depois ele teria uma meta aqui um pouco mais para cima. Que é o topo, né? Ah, esse mercado é lindo, né? Esse é lindo demais, né? Esse aqui dá para descer um pouquinho. O ponto dele pode ser aqui, mais ou menos. Mas é lindo demais, né, gente? Está muito curto aqui. Aqui até está bom, 11%. Mas já foi. Isso passou do ponto. Segundo, eu já tinha visto. BBS, ok. Beleza, então é isso. Bom, então esses são os papéis. Deixa eu passar, então, rapidamente por eles. Fleury. Rompimento do topo. Bife. Também uma reversão aqui no setup. Pode ser uma opção. Tem que esperar o rompimento. Lojas Renner. Compra pelo setup. Ezetec. Compra pela configuração e pelo setup. E CESP. Ok? Então, gente, beleza. Vamos só dar uma passada aqui no IEX, que é o indicador do setor elétrico. Está subindo. Eu estou comprado na Eletropaulo ainda, né? Para quem me acompanha, sabe que esse papel, eu vi em comentário que ele sobe. Vagarosamente, mas com consistência. Olha o que ele está fazendo aqui, né? Eu fiz a minha compra aqui, embaixo pelo setup. Estou aqui com praticamente 10% de ganho no papel. Já com parcial. Olha que lindo. Ele precisa corrigir, né? Pode dar uma nova entrada. Por isso que o índice aqui está muito bonito, o elétrico. Foi um dos que mais subiu. Só que ele está em uma região de resistência. Então, a gente tem que tomar cuidado. O índice comercial está fazendo sua correção aqui no topo. Vamos esperar. E FNC também já rompeu. Só que ele também está em uma região de resistência, né? Aqui. E aqui para trás. Região de resistência. Por isso que ele está sentindo. Tem que romper para fechar o gap. Materiais é onde está a Vale. Ele subiu, agora está corrigindo, né? Mas está no canal de alta. Normal. Isso é conveniente. Vai ser muito bom para a volta para a subida. Imobiliário, que é onde está a Gafisa. A Rossi está em uma subida legal. Rossi foi um papel que muita gente ficou de olho. Mas ele está dentro de um triângulo aqui. Está bem difícil. E o FNC também tem alguns papéis. Que nem o BBS3, que o nosso amigo entrou. Ele está aqui dentro de um canal... De um triângulo. Um triângulo é muito difícil de trabalhar. É porque ele vai afunilando a volatilidade. É que nem o Embraer, né? A Embraer também, há quanto tempo. Acho que foi o Felipe. Um dos Felipes aí que havia entrado na Embraer. E depois saiu. Ou no 0x0. Ou com uma pequena perda. Quando está dentro de triângulo, é muito complicado trabalhar. A Embraer é um papel desses, né? Apesar de ele estar fazendo aqui um ombro-cabeça-ombro. Se ele romper aqui esse fundo, ele vai despencar. Ok? Ombro-cabeça-ombro. Vai despencar aqui para baixo. Mesmo que ele pode perder essa LTA aqui. Ok? Então... Tem que tomar cuidado com esse tipo de papel. Um setor que é muito feio. Que há muito tempo está consolidado. É o industrial. Ele sobe, desce, sobe, desce. E não sai desse range aqui, né? Que ele tem. Esse Malcaps foi o que deu alegria para a gente, né? Foi o que subiu, né? A gente tem vários papéis. Temos Sabesp lá dentro, que eu estou comprado ainda. Chegou a bater 11%. Agora está com 10%. E utilidades. Que também faz parte da Sabesp, né? Também está aqui dentro. Nós temos a VEG. A VEG eu estou comprado ainda. Ele está tentando corrigir. Mas bateu numa resistência aqui, né? Talvez ele volte lá para os 20 reais. Temos que aguardar aqui. Ou esperar mudar o HILO para ajustar o nosso... Stop. Stop. EqTL estou comprado, né? Seguindo aqui pelo HILO. Posso ter uma saída agora na segunda-feira. Com 5% de ganho. A VEG eu já falei, né? Tiet. Tiet. Estou passando agora nos outros papéis. Que alguém tiver sempre, sempre surge dúvida. Já fica com os papéis que o Tiet ainda está comprado. Vou bater 4.20. Pão de açúcar voltou, né? Pode ir. Essa semana ele pode voltar a fazer o seu zigue-zague ascendente. É uma oportunidade também. Ainda para essa semana. Volume entrando no comprador. Pouco volume na sexta. Natural. A VIZ. Antes que me perguntem. A VIZ também já está comprada, né? Pelo setup. A FIBRE. Foi uma compra de HED que eu fiz. Comprei aqui pelo setup. Um pouquinho antes do setup. É um HED. É só para garantir. Ele comprou a LTB. Aliás, a FIBRE. Apesar dele ter uma correlação. Agora ele perdeu a correlação. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Agora ele perdeu um pouco essa correlação. Vamos pôr aqui. A FIBRE. Ele tem uma boa correlação com... Correlação não. Ele está com um bom acúmulo aqui. A FIBRE. Ele está com 23% de acúmulo. Está interessante. Está muito interessante esse papel. E por isso que... Acabei entrando também nele. Aquela configuração dele. ZIGZAG. Também rompendo é... Aqui é uma LTB. E no... Semanal ele sentou... Numa... Um suporte. Por isso que eu entrei. Ok. Mais algum... Move... Ainda comprado. Está dentro de um triângulo complicado. RENCH3 andou bastante. Está lindo. RENCH3 está lindo. Aqui, olha. 13%. Pessoal que não dá para ganhar dinheiro nesse mercado. GRANDENE. Ainda já falei. Sabesp já falei também. Então, esses são os principais papéis. E aqueles que eu falei que eu estou de olho para o começo da semana. Tá bom? Então, um vídeo aí já com uma... Uma cobertura interessante dos papéis. Fora dos papéis do IBRX, não tem nada, assim, que vale a pena falar. Eu dei uma analisada. Porém, os papéis são baixo volume. Quer ver, por exemplo? Lely Blanc. Se eu não me engano, ele estava para dar compra. Pelo setup ele dá compra. Mas ele está movimentando 62 mil reais por dia. É muito pouco. Não dá para entrar em um papel desse. Outro papel que eu olhei foi Sênior. Foi esse. Sênior já está comprado. Mas, olha. 130 mil reais por dia também não dá. PTBL já está comprado. Se eu não me engano. Ele já deu compra aqui embaixo. Está agora com 6%. Chegou a bater aqui. Está certo isso? Está. Chegou a bater aqui 7,5%. Já deu compra. Foi o comprimento de LTB também. Adoro esse. Deixa eu ver se tem mais algum que era fora. Tegma. Que é fora do IBRX. Vamos ver como é que está. Tegma também agora não está dando compra. Então, tem que só tomar cuidado com os papéis aí com baixo volume, tá? Então, basicamente é isso. Valeu aí por acompanhar o vídeo. Se inscreva. Quem não se inscreveu, se inscreva no vídeo. Faça seus comentários aí debaixo do comentário do YouTube. Aquilo que eu puder responder, eu respondo. Aquilo que eu souber também, não sou dono da verdade aqui. Eu estudo para poder fazer as operações. Então, aquilo que eu estudo, que eu souber, eu respondo. E aí, espero que vocês tenham descansado para renovar a energia para o começo da semana. Aproveitem aí esse finalzinho de domingo. Faço a análise de vocês. Compartilhem se acharem necessário. Comparem com a minha, né? Vocês podem comparar com a minha análise. E recado. Não vendam. Se vender, vendam papéis que tenham uma boa configuração de venda. Nós ainda estamos em alta, apesar de ter correção. Então, cuidado com venda. Ok? Se analista fala para vocês venderem, olhem com carinho a configuração do semanal com o diário. Se tiverem dúvida, podem me passar aí pelo YouTube. Eu tento responder para vocês até amanhã de manhã. Mas não entrem em vendas se não houver uma boa justificativa. Ok? Então, gente. Um grande abraço. E que vocês tenham muito sucesso essa semana. Tchau. 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 Tchau.